Pai do Filho e do Espírito Santo, lá vamos nós. Ô, Jesus. Amém! Até agora. Lá vamos nós. Lojas Mariano. Oferecimento Lojas Mariano. Com 300 reais pra você, tá? Pra você. Vai, Israel. Vamos lá. Vai, já. Eu já vou começar com a Rosana Marques aqui, ó. Olha pelo Facebook. Eu escolho, eu escolho. Adorei Facebook. Eu escolho Rosana Marques, 14,69. Valendo! Valendo. 14,69. Ai. Quatro. Ai. Meia. Foi. Nove. Jesus. Ai, meu Deus. Atenção. Opa! Gente! Abril! Não acredito! Rosana! Não acredito! Meu Deus do céu. Vai errar. Vai errar. E acertou! Gira, gira, gira. É do outro lado. Rosana Marques. Gente! Não, eu tô aqui cheio de... O que é coteca? Ai! A tia da limpeza fica super feliz com você. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Nós temos 300 reais pra você, Rosana. Israel, não, eu não tô entendendo. Eu falei, eu vou escolher. O que nós temos aqui? Aqui, ela aqui, ó. Rosana Marques. Gente, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Eu falei, esse palpite tá muito errado, não é possível. Será que o dinheiro tá aqui, Israel? Hã? Será que o dinheiro tá aqui? Olha aí a senha. Olha a senha aí. A senha, gente! Olha só. Ela já veio amanhã? 1469, Fernando Moraes, que colocou essa senha aqui no dia 10 do 5 de 2023. Isso mesmo, o nosso diretor falou aqui que é o número do nosso prédio, 1469. É a senha do Corro. Gente! Não, e o pior? Não, vamos contar. O pior é o Ricardo correndo atrás pra explodir. Esse negócio não explodia, gente. Meu Deus do céu. E ela insistiu, ó. Porém, assim. Para aqui, Rosana. Ó, 1469, 1469 também. Boa, Rosana! Você acaba de ganhar 300 reais na promoção O Cofre. Eu tô tremendo, Israel. Olha aqui. Você viu o que eu falei, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá vamos nós. Gente, amém! Olha, Rosana, trezentão, então, amanhã pra você aqui. Ela pode já tirar amanhã? Por mim? Já dá tempo? Já dá tempo. Ó, a gente liga pra você, então, hoje à tarde pra falar o horário que você vem retirar, tá bom? Tá cheio de... Olha aqui, olha o cabelo. A tia da limpeza tá super feliz com o Ricardinho, tá? Senhoras e senhores, o Ricardinho sujou o estúdio. Pode trazer o Vassoura pra ele, vai. Meu Deus! Rosana, parabéns. Ah, tá. Ela tá assistindo, sabia? Gente, eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Parabéns, Rosana! Você acertou a promoção O Cofre. Parabéns, Rosana. Foi lá e acreditou, e ela insistiu, 1469, 1469, 1469. Não, e nós sempre fazemos o... Na primeira, já foi. Nós sempre fazemos sorteio pelo WhatsApp, hoje a gente falou assim, ah, vamos fazer pelo Facebook e... Tcharam! Boa! Adorei. Muito feliz. Pra ganhar na Mega Sena, no MSCAP, eu vou fazer ainda um par de Pai do Espírito Santo, ô Senhor. Amém. É? É, igual você fez pra Rosana ganhar, Rosana. Muito bem, senhoras e senhores. Pede-me a dar, Rosana. Rosana, você... Você vai ligar pra ela? Vou, ligo pra você daqui a pouquinho, Rosana. A Mari vai entrar em contato contigo ainda hoje, pra você vir aqui amanhã, sexta-feira, já pegar, ó, a bucunfa em mãos, você acaba de levar aí 300 reais. Vamos ver, eu vou ligar pra ela hoje à tarde, vamos ver se dá tempo, porque amanhã o nosso programa tá bem corrido, né? Tá lotado, não? Mas eu entro em contato com você, tá, Rosana? Muito obrigada. Que legal. Um beijo pra você. Obrigada por participar. Beijo. E amanhã tem o cofre, uma nova rodada, e a gente vai abrir aí 100 reais. 100 reais. 100 reais valendo pra vocês, hein? 100 reais. Acredita. Faça igual a Rosana. Acredita. Comenta. Comenta à vontade e vai lá e deu certo. Nossa, gente.